Lá vai o Bahia. Lá vai o Bahia no lançamento do Thiago. Pro Alexandre, espera a chegada do Vitor. Bom passe. O cruzamento, Eduardo! Pulou errado. O pulo foi certo. A cabeçada é que foi torta, né? Faltou aquele golpe. Aquele movimento na cabeça pra que ela atingisse o gol. Olha só. Aí o agito na grande área. Cruzamento é feito. A cabeçada no centro do gol. Pra o Douglas Pires defender com facilidade. A primeira, primeira partida. Perdeu por 1x0. Vitor, arrisca de longe. Rodolfo. William Magrão. Olha o Gaston chegando pela esquerda. O cruzamento é bom! Tá na rede! Gol! Gol! E é do Náutico! Patrick Vieira. Que contra-ataque rápido. Tudo certinho. Agora sim. Agora veio o cruzamento da esquerda decente. Pro Patrick só chegar e completar pro fundo do gol. Souza. Encostou ali curtinha com o Chiesa. João Paulo. Entrou na área. Bateu! Ela toca ainda no Rafael Pereira. Ele contra Cicinho. Tá aí o Patrick, o autor do gol. Ginga pra lá, pra cá. Bateu, perna direita. Douglas Pires de pontinha de dedo. Conseguiu desviar pra linha de fundo. O Patrick gingou, sambou pra cima do marcador. Veja de novo. E aí buscou o cantinho do Douglas Pires. Ela foi pra fora. Escanteio pro Náutico cobrar. Preocupação ali do Souza. Vem bola pra área. Cabeçada! Douglas Pires na sobra. Lugou! Na trave! Incrível! E o lance que originou o toque no braço. Olha aí de novo. Cabeçada forte. O próprio Fabiano Heller acreditou, foi lá. Impressionante. Já. Partiu a cobrança colocada Douglas Pires! Partiu pra bola, não. Ela chegou a tocar no travessão. O Douglas nem nem triscou nela. Foi no travessão e foi pra fora. Que sufoco do Náutico, né? Pois é, rapaz. Olha o William Agrão. Caprichou na cobrança. Ela explodiu no travessão. Foi pra fora. Vamos ver quem é que sobe. Os jogadores do Náutico subiram. Ninguém achou. Vitor de longe! Tá! Na rede! Gol! E é do Bahia! É um golaço, um tirambaço do Vitor. De muito longe. Olha só que felicidade do menino Vitor. A bola foi encontrar o ângulo superior esquerdo do Rodolfo. Que pulou. Não alcançou. O Bahia chega ao empate aos 12 minutos do segundo tempo. Aí o Patrick, perna esquerda. Entrou, fez o drible. Não consegue passar. E o tio chutou. Ela toca ali no jogador do Bahia. Quase, quase. Esse é Pitone. Conduz o Bahia à frente. Mata no peito Souza. Que lindo lençol do Souza, hein? Em cima do Bruno. Arriscou de longe! Rodolfo! Lá em cá o tempo todo. Chiesa. Puxa o Bahia aqui. O cruzamento. Rodolfo vai por baixo. Pega firme. Aperta o Bahia. Pitone de longe. A bola desviou. No zagueiro do Náutico. Pra desespero. Do goleiro Rodolfo que pulou. Pitone, de vez em quando, faz gols aí de fora da área. Já fez esse ano pelo Bahia. Já fez alguns...